Oi Caião, meu nome é David, aqui de Curitiba, estou mandando esse vídeo primeiramente aqui para agradecer o livrinho que chegou aqui, chegou tudo certo e ainda veio um brinde maravilhoso dos dois CDs aqui, quero agradecer muito, e quero mandar um abraço aí para você, para o Braulio, dizer que nós temos sido muito edificados pela palavra, palavra pregada de uma maneira que não traz peso para ninguém, o evangelho simples e puro de Jesus Cristo, viu? A minha esposa é essa aqui, opa, não consigo apontar, a minha esposa está na foto e está aqui do meu lado, mas ela não quer aparecer hoje, no próximo ela aparece, tá bom? Mas meus filhinhos estão aqui querendo mandar um oi para o senhor e para o Braulio, pera aí Oi, pastor Caio Fábio O que eu falo agora, pai? Caio, Braulio, é o seguinte, eu estarei aí em Brasília dia 12 a 15 de outubro, num congresso do Christians Men's Network, e sinceramente de todo o coração queria fazer uma visita aí para você Caio, eu não sei se o endereço que veio aqui no envelope é o seu, não sei se eu preciso falar com você de alguma outra forma, para eu poder te fazer uma visita aí, na verdade eu queria assistir o Papo de Graça aí ao vivo, se fosse possível, né? Mas se puderem me mandar uma mensagem, alguma coisa para eu saber, eu fico muito agradecido, viu? Um beijo, Deus abençoe, amo a vida de vocês, viu? Tchau, pastor Caio Fábio! Tchau, tchau, beijão! Que lindos, 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 Davi, os filhinhos e a esposa, Davi, aqui todo mundo vem, não é segredo o meu endereço, QI 13, conjunto 2, casa 6, Lago Norte. Lago Norte. Todo dia tem gente aqui assistindo, e olha só, você vem aqui para esse jardinzinho gostoso, cheio de orquídeas, cheio de vida, graças a Deus. E eu estou esperando você, outubro, de 15 em diante, não é? Eu devo estar por aqui, e se Deus quiser, até o final do ano. É um período meio complicado, que vai ser no meio da eleição, né? Se tiver segundo turno, que provavelmente tenha. Vai ter, claro. Vai ter, então a gente vai estar aí no meio de uma confusão enorme, de agito e tal, mas o papo de graça não está nem aí, a gente estará aqui com a graça de Deus, tá bom?